O Código de Trânsito Brasileiro está completando 18 anos. Especialistas comemoram os avanços, mas alertam. O Código precisa de adequações para atender melhor a população. Nos últimos 10 anos, o número de veículos cresceu 11 vezes mais que a população. Pulou de 24 milhões para quase 50, segundo dados do Denatran. Uma média de um carro para cada 4 pessoas. De acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria, componentes para veículos automotores, sindipeças. E o ir e vir de tantos motoristas, que em muitas cidades é bastante complicado, é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. São 341 artigos, a maioria discorre sobre regras e punições. Mas o Código de Trânsito Brasileiro, considerado um dos mais rígidos do mundo, chega à maioridade, precisando de várias adequações, segundo especialistas. Esse Código já foi uma evolução enorme em relação ao anterior, né? Que antigamente era o CPM, Código de Trânsito Nacional. Mas, assim, é sempre... qualquer legislação é sempre passiva de aperfeiçoamento, né? O Código ainda precisa de algumas alterações, né? Para se adequar às normas de direitos vigentes no nosso país. Inclusive, alguns dispositivos do Código são passivos até de pedidos de inconstitucionalidade. Por exemplo, a apreensão sumária do veículo, né? Primeiro o Estado te pune, apreende o seu carro, faz você pagar taxas de área, taxas de vistoria de veículos apreendidos. Ele cobra todo o débito anterior que, por lei, deveria ser cobrado mediante execução fiscal, né? Para só, tão somente depois, liberar o seu carro. Então, primeiro se pune e depois dá o direito de recorrer aos cidadãos. Ainda existem, evidentemente, algumas questões novas que acabaram aparecendo. Mas nenhuma dessas questões, elas por si só, resolve a questão da redução dos acidentes. É preciso que as pessoas ganhem consciência. O que está sendo colocado, as resoluções novas, ou, eventualmente, um projeto de lei que é aprovado, é para dar continuidade no objetivo de se ter um trânsito mais seguro. E esse é o objetivo de todos nós.